Cada um com seu job, eu não tô nem aí, esse já bebê passou o número dela O número dela era comercial, mas ela não tem loja, não tem nada Eu achei meio estranho, mas é isso mesmo Cada um com seu job, cada um com seu conflito Gostei dessa ideia, cada um cuidando da sua vida, tá ligado? Essas bebê tá dando sopa, sopa, vê se eu como ela no sofá Se fazer no sigilo, nós volta a te acionar Resenha de bandido, não entra com o celular E as gramas eu já deixei na responsa do GH E se taca, é tapa na bunda e na cara Me fala o que cê gosta, que o metralha te maltrata É que eu falo as paradas certas pra te deixar pelada É pau nas vagabunda e macha na ferrada Que eu chamo um rari, racha de cavalinho de jaguar Fudendo e fumando, ia pra velocidade Parado na blitz, os cor já passou vontade Muita mulher pula na blitz, dois lucros Coração, tá calejado Fala de amor, não É complicado, que desilusão Fui maltratado Melhor ficar agora com a fita Gostei dessa ideia, cada um cuidando da sua vida, tá ligado? Essas bebê tá dando sopa, sopa Vê se eu como ela no sofá Se fazer no sigilo, nós volta a te acionar Resenha de bandido, não entra com o celular E as gramas eu já deixei na responsa do GH E se taca, é tapa na bunda e na cara Me fala o que cê gosta, que o metralha te maltrata É que eu falo as paradas certas pra te deixar pelada É pau nas vagabunda e macha na ferrada Que eu chamo um rari, racha de cavalinho de jaguar Fudendo e fumando, ia pra velocidade Parado na blitz, os cor já passou vontade Muita mulher puma na beat, dois lucro Coração, tá calejado Fala de amor não É complicado, que desilusão Fui maltratado Melhor ficar agora a vez vai ficar, vai